Eu nunca mais votarei na esquerda. Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles, política. Eu sou cidadão brasileiro. De dois em dois anos, eu tenho que ir às urnas e votar. E eu já votei duas vezes na esquerda, no Lula. Chorei, tenho vários vídeos testemunhando isso aqui. Chorei quando o Lula subiu a plataforma lá, o palanque lá dos presidentes, a primeira vez. E minha ficha só caiu sobre política, comecei a prestar atenção na política, seriamente, em 2010. Quando entrou a Dilma Rousseff, eu falei, nessa não. Foi ali, a partir de 2010, que a minha ficha caiu. Eu não ligava em quem eu votava. Provavelmente, eu sempre digo nos meus vídeos, eu acho que eu votei no Macaco de Chão. Eu pegava qualquer papel pela rua, eu não lavava as fotos, estava nem aí. Eu vivia aquela coisa de que, não, o que eles roubaram, o que eles fizeram, não vai me afetar em nada. Não, é verdade. Eles criam leis. Eles criam leis que vão afetar a minha vida e a sua vida. Bom, já há muito tempo, há uma campanha na internet, há muito tempo, mesmo antes da internet chegar aqui no Brasil, de que votar é besteira. E até uma mentira, uma fake news, dizendo que se mais de 50% não ir às urnas, a eleição é anulada. Não é verdade. Se o candidato que está disputando for o único que votou nele e ninguém foi votar, ele vai ganhar por causa daquele voto. Por mais absurdo que seja, é o que determina a lei, né, da questão das eleições aqui no Brasil. Então, isso é besteira. Um outro que está dizendo por aí, ah, não vale mais apenas votar. Aí, agora, em 2022, né, surgiu essa questão das urnas serem fraudadas. Conheço muitos amigos que juram de pé junto que, sim, as urnas foram fraudadas. E eu digo o seguinte, se elas foram fraudadas antes de ele entrarem no poder, agora eles no poder, nunca mais ninguém os tira. Não adianta. Ainda teve um colega que perguntou, você tem certeza que você votou no Bolsonaro? Quer dizer, querendo... Eu falo assim, gente, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Se o governo está roubando, né, se as urnas são fraudadas, isso já não é problema nosso. Façamos o que é certo. A Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Nunca mais eu votarei na esquerda. Eu também tenho amigos meus aí que falam, vamos torcer para esse governo dar certo. Eu digo, de forma nenhuma. Eu, de forma nenhuma, torcer para que este governo que está aí dê certo é o mesmo que torcer para que o diabo vença sobre a igreja, prevaleça sobre a igreja. De forma nenhuma. Eu vou torcer para uma coisa dessa. Mas, de fato, eu estou orando para que esse governo saia, para que esse governo caia, para que a verdade da podridão, das más intenções do que esse governo quer, venha à tona, e que juízes, capítulo 7, versículo 22, se cumprem desse governo. De maneira nenhuma eu vou orar para que esse governo dê certo. Mas nem a pau juvenal. Nem a pau juvenal. Infelizmente, e com muita tristeza, eu creio que dos 60 milhões, foi 60, 61 milhões, foi 2 milhões a mais, só que o presidente Bolsonaro, eu creio, isso que eu creio, que 80, 90% eram cristãos, independente de serem católicos, de serem evangélicos, e o pior para mim, no caso como evangélico, grande parte são evangélicos, que votaram nele. Foram enganados? Sim, foram enganados. Eva também foi enganada. A Eva, né? Que é o Adão e a Eva. Eva também foi enganada. E nem por isso Deus a livrou das consequências do seu engano. Então, o Brasil vai comer o pão que o diabo amassou até 2026. E podemos, em 2026, se quisermos, se nos tomarmos consciência, eu não vou votar mesmo nessa esquerda, nem a pau juvenal. Podemos derrubar. Ah, você está falando se Bolsonaro voltar de novo, se Bolsonaro voltar de novo, eu voto nele. Se o Levi Fidelis tivesse aí, eu voto nele. Provavelmente, eles vão conseguir tornar Bolsonaro inelegível, sim. Provavelmente, porque é o que eles estão trabalhando para isso. E não é só isso. O Disseu. Não o Disseu. O Disseu. Estava falando em uma live que tem que aumentar a narrativa contra Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser punido. Como se o Lula fosse... E como se o próprio Disseu Lula fosse aquele santo. Eles não foram punidos. Está aí, estão soltos. Então, é provável, é provável que o governador de São Paulo, o Tarcísio, se candidate. e eu acho muito estranho o que está acontecendo em São Paulo e a própria rede Globo de Televisão não perde a oportunidade de falar das coisas que estão acontecendo em São Paulo em termos de bandidagem. A ideia é queimar a imagem do Tarcísio para o resto do Brasil. Por quê? Os paulistas sabem quem é o Tarcísio, mas o resto do Brasil não sabem. Como, por exemplo, o Haddad foi o pior prefeito. Coloca na internet, Haddad, o pior prefeito de São Paulo. Você vai encontrar várias matérias. Várias matérias falando Haddad, o pior prefeito de São Paulo. Eu não duvido nada que essas mídias que postaram isso, quando chegaram, vão retirar isso tudo para que as pessoas não encontrem informações. Mas procura. Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo. E o Lula colocou o Haddad como aí ministro da economia. Ah, pera aí, né? O que, na verdade, o Lula está fazendo é colocando pessoas de confiança e não pessoas preparadas para o cargo. Agora foi. colocaram agora o advogado do Lula. Gente, tenha paciência. E o pior, né? O Senado não fez nada, aprovou isso tudo. E nós elegemos a maior bancada conservadora, segundo a própria mídia. Elegemos a maior bancada conservadora da história do nosso país aqui para nada. Então, Haddad, motivo para não votar mais. É isso que eles querem que a gente pense. Porque quanto menos oposição eles tiverem, melhor para eles. Eles precisam de menos votos. Porque o esquerdista, o esquerdista jamais falta às urnas. É como se fosse quase questão de honra para um esquerdista. Então, eles têm aqueles votos certos. Então, para quem eu estou fazendo esse vídeo? Para os esquerdistas convictos? Não. Para os que foram enganados. Procurem se informar. Corram atrás da verdade se é que vocês querem a verdade para isso. se é que vocês querem a verdade. Querem descobrir a verdade. Eu não... Podem fazer o que quiserem. Eles não irem votar na esquerda nunca mais na minha vida. Meu voto é garantido da direita. Aí tem pessoas que eu faço artigos aqui. A Bíblia é clara. Sim, não. Luz, treva, direita e esquerda, céu e inferno. Só mostra dois lados a Bíblia. E as pessoas querem... Não, eu estou no centrão. Não existe centrão. Não existe centrão. Isso tudo que estão aí são sem vergonha, safado, sem vergonha. Não existe centrão. Mas, enfim, você cristão acredita nisso? Vai fundo. Você não vai perder sua salvação por causa disso. Mas você está fazendo realmente uma coisa assim terrível para o nosso país. Essa é a minha opinião. Claro que vai aparecer babaca que eu vou ter que bloquear. Vou ter que bloquear que eles estão aí. Temos uma... uma legião, uma legião de esquerdistas que estão pela internet detonando todos os vídeos que aprovam, que favorecem o Bolsonaro ou qualquer um que seja de direita conservador. Temos aí a advogada, esqueci, não sei o que, Astrolabia, esqueci, não. Às vezes vem o nome dela que diz conservadorismo para ela é tudo que não presta. Ela fala um montão de coisa que não presta e diz que aquilo é conservadorismo para ela. Então, essas pessoas estão aí trabalhando, tentando fazer a cabeça garantir. Não é à toa que eles estão correndo, que eles sabem que já estão fazendo cagada já e vão fazer muito mais e que o povo, se deixarem Bolsonaro concorrer, assim que estão fazendo com Donald Trump e vão fazer também com Bolsonaro. Meu voto nunca mais será da esquerda. Nunca. Tchau, gente. Deus te abençoe. Espero que você, cristão, abra os olhos e se você votou nessa esquerda e que você abra os olhos e veja a besteira que você falou. Por que você fez? Porque eu tenho certeza que como cristão você não apoia que as crianças sejam mortas ainda no útero da mãe. Você não aprova isso. Deus não aprova. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.